Tá, tá me chamando... Vai tomar no cu? Não, não. Estão-me aqui a dizer... Olha, há uma música que eu adoro muito que é da Chris Nicolotti, não sei se conhece. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Bem no meio do seu... E esse é um espetáculo de música. Olha, faz aí a segunda voz. Alguém essa música? Faz a segunda voz, vai. Vai tomar no cu. Vai, vai, vai. Agora eu digo, vai tomar no cu e vai assim, assim. Vai, vai, vai. Vai tomar no cu. Vai. Não me deixa. Olha, lindo. Olha, fudeu-te, viste? Olha, se eu fosse bem, se eu fosse bem e sem tirar a roupa fugirmos aos dois, viste? Lindo, salva-te palmas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Meu amor, meu amor, todo mundo junto, quer dizer, toda a gente é privada e quer dizer, todos ao mesmo tempo, vai. Vamos comungar, salve-seis, desta harmonia, desta harmonia de mandar levar-se todo. Porque é assim, vocês imaginem, então, naqueles dias em que o patrão vos falta a cabeça e vocês levantam-se às sete de manhã, apanham um IC-19, um calor do cara e depois não há hipócrula alivinado, vocês chegam ali. Há aquela merda, como é que se chama aquela, quando é a bifurcação que vem lá da puta que pariu que junta com a pôrna da mãe? Pinta manique. Pinta manique, exatamente. É os que vem da puta que pariu que os da pôrna da mãe juntam-se ao inferno. E então, aquela merda é uma bicha do gajo. Um gajo todo suado, como eu estou agora. Como isso são os quilhões. Esta merda, esta merda há aqui a assar, pois um gajo cola, vocês vão a conduzir. Um gajo com aquela cena do, mete a embreagem, tira a embreagem, esta merda assa. A gente chegou ao trabalho e eu, patrão, os tecs são horas a fumar charuto, filha da puta. Porque há patrões que fumam charuto lá de manhã. E há alguns que até tiram no do cu e fumam assim. Não é, não. Ô Vítor, não era? Você é que não se vê a contar os teus segredos matinários. Vão lá, vão lá, vão lá a gente, vamos olhar para o nosso patrão, para o vosso, salve-seja. E tentamos, olhando bem nos olhos dele, que é o sonho de qualquer ser humano, olhar bem no que o patrão dizia. O patrão dizia. O patrão dizia. O patrão dizia. Os tecs são horas e vocês puxam-me com um cigarro, acendem um café, é? Acendem um café e bebem um cigarro e cantam-nos. Diga-lhe o nome de um patrão filha da puta. Um copo alto. Vim aos calhas. Não, há calhas. Vim, patrão. Alcalhas. Alcalhas. Um patrão assim, Alcalhas. Pronto, um gajo, Vitor, um gajo Alcalhas, pô, assim, Alcalhas. Vai. Vai tomar no cu. Vai. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Vim, no meio do meu cu. Um patrão Alcalhas. Vitor Pinto, pronto. É assim mesmo Alcalhas. Lembrando-se Alcalhas. Lembrei-me agora, sei lá, Vitor Pinto, é-se um alcalho, faz-te conta, pronto, eu não conheço nenhum Vitor Pinto, mas faz-te conta, Vitor Pinto, vai tomar no cu, e vocês com as mãozinhas assim, vai, vai tomar no cu, vai, vai tomar no cu, bem no meio do olho do seu cu. Agora eu digo assim, vocês fazem assim na voz, vai, vai tomar no cu, vai, vai, vai tomar no cu, vai, 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 vai tomar no cu, bem no meio do olho do seu cu. Bonito, vai tomar no cu, todo mundo, vai, vai, vai tomar no cu, vai, vai tomar no cu, vai, vai tomar no cu, olha, é esta, é esta a letra e aquela. Armar a puta, olê, 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 armar a puta, olê Outra letra difícil, esta a mulher é nossa Esta a mulher é nossa Esta a mulher é nossa e há de ser Esta a mulher é nossa e há de ser Até o Vitor se foder Armar a puta 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 Todo o estádio é cantar Todo o estádio é cantar Forças, forte e galerarararara Forças, forte e galerarararara Só eu sei O quê? O que não temículo em casa Continuando SLB, 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 Filhos da puta, SLB, SLB, 15 anos, 15 anos, 15 anos, 15 anos, 15 anos! Todo o estádio a cantar, Todo o estádio a cantar, O chão do sol é, Sempre com ti, palé! Lá, lá! Filma, não se pode aparecer no Youtube da cura! Olha, Filma-te-te a cantar isso, depois que não lhe grata, a gente fica truando... É, sim! Ai, estes são os filhos do dragão, A muitos falecer, Ansiosos por fazer o quê? Deste ponto! Tchau, tchau, tchau.